Primeira vez jogando Valorant Mobile? Eu sei que muita gente vai colocar nos comentários aí esse título, tá? Rapaziada, eu não tô jogando jogo, tá? Tô assistindo aqui um vídeo. Eu não tive acesso ao jogo ainda, tá? Não consegui baixar no meu celular pra mim jogar o jogo. Então, a única forma de eu criar esse conteúdo aqui foi assistir no vídeo aqui. Eu vou deixar o crédito do cara aqui nos comentários, tá? Vão lá no canal dele e fortalece lá, tá? Então, rapaziada, Valorant Mobile parece que tá um jogo interessante, tá? Quem gosta aí de jogar no PC, eu acho que vai curtir aqui no celular, tá? Então, vamos assistir como é que tá hoje, se tá na pegadinha top ali, como é que tá. Deixa o like, se inscreve no canal e vamos ver aqui. Aqui, eu acho que é o primeiro beta, né? Do Valorant aqui. Primeiro beta global, né? Alguma coisa, sim. Tem uma introdução aqui, né? Acho que quando você baixa o jogo e entra, ele vai dar essa introdução pra você, ó. Top, hein? Ó, aqui já aparece todas as paradinhas, ó. Tudo GG. Outra coisa, rapaziada, quem tiver o acesso, quem souber como é que baixa aqui, né? Esse jogo no iPhone, tá? Deixa nos comentários aí, chamou lá no WhatsApp pra mim tentar conseguir, pra ver se eu consigo baixar o jogo, pra mim jogar, tá ligado? Eu achei interessante esse jogo, tá, rapaziada? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver se eu enviou pra gente criar conteúdo, né? Não dá pra entender nada do que essa mulher tá dizendo, mas... Ela tá dizendo pra matar os carinha, né? Teoricamente. Ó, tá chegando mais cara ali. Não tem mira não esse negócio? Faz a mira aí, duido. Aqui é basicamente um treinamento, né? Pra você pegar as mães aqui. Ó, acho que é o poder do personagem, né? É tipo o pai pega nas mães, tá ligado? Como, ó, todo jogo tem isso aqui mais ou menos no começo ali, né? No PUBG, basicamente, ele coloca você com a partida só de bot. Ele vai ensinando ali as paradinhas, tá ligado? Top, mano. Rapaziada, quem conseguiu baixar o Valorant aí? Deixa nos comentários pra gente saber. Esse aqui é um jogo muito hypado, né? Porque é um jogo muito competitivo. É, no PC ele é muito hypado, mano. Aqui já tá aparecendo as configurações, ó, pra você fazer. Ó, já apareceu a mira. Parece que tá sem giroscópio ali, né? Falta um giroscópio aí, hein? Tem auxílio de mira, hein? Eu acho que tem, mano. Ó, tem auxílio de mira, hein? Ih! Ó lá, puxou pro capa. Tem auxílio de mira no joguinho. Já vi, já. Acho que acabou o treinamento, né? Então, basicamente, quem baixar o jogo vai passar por essa parte aqui, né? Eu vi alguns vídeos no YouTube que tem... É bem fácil de baixar no Android, né? Mas no iOS eu não vi um vídeo específico ensinando. Se tem, eu não vi. Alguém sabe quando é o lançamento desse jogo aqui? É basicamente um... Como é que eu vou explicar pra vocês? É basicamente um TDM, tá ligado? 4x4 que tem ali as missõezinhas. Eu acho que é assim. Eu não sei muito bem como funciona. Eu nunca joguei isso aqui no PC, não. Mas pelo que deu pra entender aqui, é isso. Você vai nascer em uma base e você vai ter que atacar a outra. Eu acho que é isso. Tem um sistema de arma ali, né? Pra comprar. Top. Será que é um joguinho como Counter Strike? Acho que é. Ou CSGO, né? Acho que é que nem CSGO, hein? Só não sei se aqui... Tipo, morreu ou não volta mais. Mas eu acho que volta. Acho que volta, tá? Ó, dá pra ver os inimigos atrás da paredinha. Então, o poder desse cara, tá ligado? Dá pra pegar a arma no chão. Tudo bacana. É o cara lá. Eu vi que é só bot, né? Primeira partida. É, basicamente é um jogo muito competitivo, né? Porque vai ser dois times contra ali. E, basicamente, todo mundo já tá com a arma que gosta. Dá uma bala com a Mickey, mano. Ó, o poder desse cara aí é o... De cegar. Como se fosse uma Bang. Top. É, já tá rodando a 120 FPS, tá? Pelo que eu vi. Quer dizer, tá liberado, né? Roda é outra coisa. O Azone Mobile também ia rodar 120 FPS, mano. E flopou. Não dá pra esperar muito, né? Tipo, muito promessa no jogo e... Entrega pouca coisa. Esse é, basicamente, uma historinha pra você saber ali os poderes dos personagens. É, tipo, a introdução do começo do jogo, né, mano? Contando a história, contando como é que funciona. Basicamente, pra você aprender a jogar, né? Acabou a missão completa aqui. Basicamente isso, no começo do jogo ali. Acho que todo mundo vai passar por essa missão, né? De começar ali, aprender as coisinhas. Aí, depois, você vai conseguir jogar ali contra a play, realmente. Eu não sei se vai passar em todos os mapas, mas esse aqui já é um mapa diferente, ó. A gente tá, basicamente, mostrando como é que se vai, né? Pô, o mais top de jogar aqui é qualquer coisa de sniper, mano. Eu já vi os vídeos dos caras jogando de sniper. Eita, caralho! Acabou a introdução. Isso. Acabou. Então, agora, tira o porrada e bomba, né? Agora, o pau queba, meu parceiro. Aqui tem como você escolher o personagem, né? Que você vai querer a habilidade que você mais gosta aqui, ó. Tem como você comprar também, né? O personagem, então... Bem top. Tipo, uma pegada de jogo interessante, né? Não sei se vai ter como vender skin, negociar skin, essas coisas assim. Mas eu já vi, cara... Tipo... No valorante de PC. Eu sei que os caras vendem conta lá, né? Tem skin bem rara. Essas coisas do tipo. Eu já vi já essa pegada aí. Tá no valorante de PC. Ó, tá chegando o spray lá, ó. Cinco. Tá, não é quatro, não. Tinha falado que era quatro, mas é cinco. Cinco vezes cinco. É interessante ficar uma partida rápida, né, mano? Eu começo ali, já... Já vai na bagaceira. O bom é isso, né? Que é uma partidinha mais rápida. Pode ver, dá pra ver todos os personagens. O nome de todo mundo que você vai enfrentar. Top. Da hora. Bem interessante isso aqui. Vamos ver como é que tá na partida, né? Quanto aos players. Eu acho que aqui no começo vai ser... É... Tem que ser player, né, mano? Não tem como ter cinco caras e bot, não, né? Tem que ser realmente cinco player. Mas basicamente aqui, eu acho que ele vai parear você com a galera do seu nível, né? Tipo, a galera que começou agora vai parear com a galera que começou agora. Não tem como tu parear tu com um profissional já aqui no começo. Eu acho que vai subir, não aos poucos, né? Tipo, o cara que tá numa patente X vai competir com o cara que tá com a mesma patente, entendeu? Pra ficar... O engualado. Porque aqui eu acho que a... Não vai ter muita dificuldade pra achar play, né? Porque é só cinco play em cada partida. Não que inimigo, no caso. Acho que aqui não vai ter dificuldade pra achar... Eita, caralho. Pelo que eu tô vendo, os caras não tão jogando de giroscópio, mano. Será que não tem giroscópio, não? Fechou a porta. Correu mais um. Ah, não volta, não. Eu falei que os caras voltavam, mas... Quando morre, some, tá ligado? Então, é a mesma coisa do... Do CS, tá? Tipo, é cinco caras. Você tem que plantar uma bomba, eu acho. Alguma coisa assim do tipo. E tem que eliminar os cinco caras. Morreu. Dois quanto a um não dá, não. Qual é, esse? Aquele poder é o quê? Vou montar de pistola. Caralho, não sabe o que é mais errão, mané. Não sabe o que é mais errão aí, pô. Mas, basicamente, é o que eu falei, tá ligado? Escarinha ganharam. É isso aí mesmo. A meta é matar os cinco. Ou então, plantar, fazer a missão ali. Não sei se você plantar bomba. Fazer a missãozinha. Muito interessante esse joguinho aqui, tá, mano? Porque dá pra fazer um campanatinho da hora, meu parceiro. Dá pra fazer umas brincadeiras boas aqui. Agora tá de fuzil. Carinha, parece que não sabe jogar muito, mano. Ele não mexe a tela, ó. Ó, mexe a tela pro cara tá, pô. Ó, pode ter um cara na direita e ele tá nem aí. Eita, cara. Deu ruim. Acertou o capa ali, ele. Boa. Deixou pra carregar na frente do cara. Boa. Pô, eu amassava nesse jogo aqui, mano. Tô falando pra vocês. Eu vou baixar essa porra aí, mano. Só tenho que saber como é que eu vou baixar isso aqui, mano. O fim do iPhone é isso, tá, mano? É que você não consegue baixar nada, mano. Tipo, a galera fica... Eita. A galera fica jogando o jogo lá, lançamento, e a pessoa não consegue jogar. Chato, velho. Ó, a mira é difícil de controlar assim mesmo, ou o cara que tá moscando? Parece muito difícil, tá ligado? Ganhou de novo ele sozinho. Da hora, mano. Então é basicamente só isso o jogo, né? 5x5, compra a arma ali. E quem ficar vivo, ou então fazer a missão, ganha. Muito top. Aqui também vale muito o fone, né, mano? Se tiver fone... Tem que ouvir os passos dos caras. Tá. Ó, tem que ver os passos dos caras direitinho, ó. Tem um cara aí. Ó, o outro lá morreu. Matou. Pô, muito top, mano. Eu curti, tá? Deixa nos comentários aí quem gostou. Acho que muita gente que joga no PC vai jogar aqui, né, eu acho. Ou não. É um jogo muito competitivo. Eita. Tô operando o cara, mano. Matou. Tá um vez, dois vezes, um. O cara vai tá aí, quer ver? Na toca do leão. Correu. Oxi. Olha os dois. Ah, mano. O cara é muito moscão, pô. Eu, mano. Pessoal vendo assim, pensa que é fácil, né? Talvez pode ser difícil. É... Será que não tem giroscópio, não? No jogo? Deixa nos comentários aí. Eu acho que deve ter giroscópio, né? Mano, achei da hora o joguinho, tá? Mano, quem souber como é que baixa esse jogo no iPhone, mano, me chama no WhatsApp pra me ensinar, tá? Tô com muita vontade de jogar ele e trazer uns conteúdos aqui pra vocês. Deixa nos comentários o que é que vocês acharam, hein? Valorante Mobile. Vamos jogar ou não? E aí Viver E aí 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 Tchau, tchau.